Fala pessoal, tudo bem? E o recebido de hoje é diferente, mas muito especial. Vem lá de Pedreira, no estado de São Paulo, da Cerâmica São Joaquim. Então vamos ver o que eles prepararam e mandaram aqui para mim. Muito bem embalado. Mas olha só! Uma canequinha personalizada de sua cachaça. Cerâmica São Joaquim. Ah, mas que legal, hein? Vamos ver o que mais tem aqui, tem bastante coisa. Ah, essa daqui é dos 68 anos, da Cerâmica São Joaquim. Que bonitinho! Olha só! Personalizado de sua cachaça. Ah, uma mais diferente que a outra. Olha que legal isso aqui. Muito bonito! Olha só os cálices. Porcelana. Essa aqui em forma de barril. Bem bonitinha. Tem mais um de tomar cachaça. Branco, tem os de cerâmica mesmo. Ah, que legal! E essa daqui de tomar café. É a xicrinha de tomar café aí. Personalizado. Do Só Cachaça. Nossa! Muito legal mesmo! Muito feliz com esse recebido diferente aqui. Da Cerâmica São Joaquim. Agradecer em especial a Rejanda. Lá da Cerâmica São Joaquim. Que me enviou todos esses... Esses cálices, esses copinhos, essas xícaras. De presente aí. Para eu estar tomando cachaça. E agora também tomando café aí. Do Só Cachaça. Muito obrigado. E até a próxima.